Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Olha o swing, olha a fregada, olha a batida É solteiro, olha o forrão Vai, 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 vai minha nega E bota a moita, e bota a moita Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brigou comigo, bagunçou minha vida E se meu sofrimento não tem explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer Vendo a hora morrer, não posso me acabar na mão Seu sangue é de barata, boca de vampiro Um dia eu lhe tiro de vez do meu coração Aí não mais te quero, amor não dê ouvido Por favor me perdoa, tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se humilhar, ficar correndo atrás de mim Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê É do swing, na pegada, solverão e do forrô É do swing, na pegada, solverão e do forrô É do swing, na pegada, solverão e do forrô Você não vale nada, mas eu gosto de você O que eu queria era saber porquê Tudo o que eu queria era saber porquê Você brigou comigo, bagunçou minha vida Esse meu sofrimento não tem explicação Já fiz em quase tudo, tentando te esquecer Pento a hora morrer, não posso me acabar na mão Seu sangue é de barata, nunca de vampiro Um dia eu lhe tiro de vez no meu coração Aí não mais te quero, amor não dê ouvido Por favor me perdoa, tão morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Arregaço o pônei, se vulga, se é solteira no forró Vai, 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 vai